Gente, mas eu tomo remédio controlado, eu preciso da receita. Levei o encaminhamento para o médico dentro do hospital, ele falou que precisava do exame de sangue. Se eu estava dentro do hospital, por que ele não mandou fazer lá? Vem, não dá nem para responder. Vamos mudar essa história aqui, viu? Não vai querer mudar essa história em Guarulhos. As pessoas também falam sobre a saúde, que tem sido um problema também grave. E é um relato também que a gente tem ouvido em outras regiões da cidade. Olha só, por exemplo, lá no Pimentas, o hospital tem cinco andares. Cinco andares do hospital do Pimentas, construído no governo do PT. Dois andares sequer foram inaugurados, mesmo após oito anos do governo Gutt. Passaram-se oito anos do governo Gutt, que ele sequer inaugurou dois andares do hospital. É uma vergonha, mas isso é um retrato do descaso. Se tiver mais funcionário, vai ser muito mais rápido. Mais médicos, mais enfermeiros. Com isso vai desenrolar muito mais, entendeu?